Música O vereador Paulo Henrique Andrade prestigiou a final do torneio Masters de futebol entre as equipes do Sumaré e da Secap. O torneio homenageou Benedito Donizete Rodrigues que há muitos anos está envolvido com o futebol amador em Tupã. O vereador Paulo Henrique Andrade acompanhou a final e também parabenizou organizadores e atletas. As imagens foram feitas pelo cinegrafista Jonathan Barbosa. Vários torcedores acompanharam no estádio o municipal Alonso Carvalho Braga a final do torneio Masters de futebol entre as equipes do Sumaré e Secap, duas equipes tradicionais de Tupã. A equipe da Secap é tradicional nessa competição, tem sempre bons elencos, um grande time. E o Sumaré também é um time de chegada. Então a gente vê outros jogadores, ex-jogadores do Tupã, toando aqui nesse campeonato de veterano. O torneio homenageou Benedito Donizete Rodrigues que há muitos anos está envolvido com o futebol amador em Tupã. Primeiro pelo sentimento, muito orgulhoso e hoje a gente vê que todos esses 23 anos que eu participei de campeonato da Liga, hoje a gente vê que foram amizades muito sinceras, muito honestas e isso só trouxe benefício de amizade, de alegria, de confraternização. Então eu acho que dei uma grande parcela também para os atletas que participaram desses campeonatos, porque 23 anos é uma batalha. Então eu cheguei a uma média de mais de 1.300 jogos. Então eu me sinto orgulhoso de hoje estar sendo homenageado, porque é, como diz assim, é sinal que pelo menos os amigos não esqueceram do meu passado. Hoje a gente está passando por todos os cantos aqui do estádio, sendo cumprimentado. E isso só me deu alegria, você está entendendo? Prova de que o esporte ainda continua sendo um lazer de união ainda, com algumas coisas pequenas, mas isso a gente não leva em consideração. Então eu hoje estou aqui, graças a Deus, com saúde para poder usufruir dessa homenagem e agradeço a toda a comissão que colocou meu nome como um dos homenageados. Então eu só tenho a agradecer a todos por mais essa oportunidade. Foi um baluarte do futebol em Tupã, um cara que por mais de 20 anos militou no futebol de Tupã. E hoje ele parou devido às empresas, aos compromissos, ele acabou se afastando do futebol. Mas a gente está fazendo essa homenagem para ele hoje. No torneio participaram atletas a partir de 45 anos até mais de 60 anos, mas todos com o mesmo espírito de competição e vontade de vencer. Realmente, essa manhã é muito glorificante. Por quê? Porque nós estamos no reino de dois times que vamos disputar o campeão do campeonato dos veteranos. E a CECAP é um time que sempre está na final. É claro que os dois times que chegavam é porque os dois times merecem. Não importa a idade, acho que é mesmo o espírito esportivo e você querer fazer, querer participar. E é amizade, né? E graças a Deus conseguimos chegar a mais uma final. Agora dentro de campo é 11 contra 11. Cada um vai lutar pelo título. E graças a Deus todo mundo é amigo. Campeonato sem problema, de disciplina, que é o que mais importa nessa hora. A bola principal em todos os jogos hoje é a coadjuvante. O que se espera hoje aqui é a amizade, o congraçamento e o encerramento do campeonato com a participação de amigos de muitos anos. O intuito desses campeonatos é a amizade que a gente tem. Tanto é que os jogadores que estão aí hoje são os jogadores que há 20 anos atrás, 15, disputaram o campeonato amador aqui em Tupã. O melhor de tudo é a amizade das pessoas. Pessoas que às vezes ficam muito tempo sem se ver e têm a oportunidade de se ver em campo. Já jogaram juntos há 20 anos atrás e têm a oportunidade de se ver agora jogando nesse campeonato de máster. Nós precisamos mais prestigiar o nosso futebol amador, o nosso futebol da terceira idade, o nosso varziano, que está muito esquecido. Eu sei que a situação é difícil para todo mundo, para a prefeitura, mas vamos olhar um pouco com bons olhos para o nosso futebol tupãense, que a gente, o público tupãense, ama o futebol. E o grupo é muito bom, o grupo tem pessoas aí que são incríveis e com essa idade conseguindo chegar na final é uma grande satisfação e também vendo essas crianças, que é o futuro da gente. O vereador Paulo Henrique Andrade participou representando a Câmara Municipal. Realmente é um prazer estar aqui prestigiando esse campeonato, campeonato de veteranos, campeonato de pessoas que gostam de futebol e jogam por amor. São cinco times jogando aqui na nossa cidade e agora fechando com chave de ouro aqui no estádio com a presença da orquestra. Queria agradecer aqui o secretário de Cultura, Renato Gonçalves, o secretário de Esportes, Marquinhos, por ter liberado espaço aqui para os meninos poderem jogar e ter incentivado. Acho que é fundamental quando a prefeitura ajuda a divulgar o esporte nas comunidades e também para as cidades um pouco mais avançadas, porque elas também querem esporte, também querem participar, também querem estar na vida do dia a dia da cidade. Antes de subir aqui para fazer a entrevista, estava lá embaixo no vestiário. Rapaz, o preparo físico dessas pessoas tem jogador aí acima de 60 anos com um preparo físico melhor que o nosso. Isso mostra que realmente quando você tem saúde, quando você tem o esporte junto, você tem uma qualidade de vida muito boa. Parabéns, parabéns para o Cirção, parabéns para o Fabrício por ter organizado esse campeonato e fazer mais um pouco uma diversão no final de semana, trazendo a família, trazendo a população para dentro da cidade, para dentro dos estádios, para poder aproveitar cada vez mais o nosso município. Mais do que o encerramento de um torneio de futebol, essa final mostrou a importância de se manter as amizades, de se cultivar a prática esportiva, a boa prática esportiva. O que nós vimos ali foi a participação de muitos tupaenses que há anos e anos militam no esporte, participam de atividades esportivas e que tiveram nesse momento essa oportunidade de manter esse encontro com os amigos, rever amigos e a homenagem também merecida. Então é importante incentivar eventos como esse, que mostra que o esporte consegue ultrapassar gerações, manter amizades e criar uma empatia ali entre todos os participantes. Ótima iniciativa, parabéns aos organizadores. E o comércio de Tupã terá um horário de funcionamento diferenciado devido ao Dia das Mães. Acompanhe. Por conta do Dia das Mães, que será celebrado no domingo, dia 13, o comércio de Tupã preparou um horário especial para as compras neste período. O comércio de Tupã atenderá os consumidores no dia 11, sexta-feira, das 9 às 22 horas. E no dia 12, sábado, as lojas permanecerão abertas das 9 da manhã até às 17 horas. A abertura especial dos estabelecimentos proporciona aos lojistas e também clientes mais oportunidades de compras. Também é uma ocasião para os consumidores pesquisarem os melhores produtos e os melhores preços. Os artigos mais procurados são os de uso pessoal, acessórios, calçados, vestuário e também perfumaria. Além disso, o Dia das Mães é uma data que tem um grande apelo emocional e, por isso, os lojistas de Tupã esperam um aumento nas vendas. Dizem que o Dia das Mães acaba sendo quase que um segundo Natal, porque muitas pessoas compram presentes, querem presentear suas mães, suas sogras, as esposas. Então, é importante, sim, essa data para o comércio. Por isso, trabalha num dia diferenciado. Temos datas extremamente importantes para o comércio. Final de ano, mais especificamente a chegada do Natal. Depois, Dia das Mães. Temos ainda Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças. São datas criadas com o intuito de homenagear, mas ao mesmo tempo também de fomentar a venda em determinada época do ano. Dia de finados, é um dia de celebrar ou de homenagear aqueles que já se foram. Então, todas essas datas são importantes para incentivar o comércio na nossa cidade. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são design gráfico, sexo feminino, experiência e dominar Photoshop. Atendente balconista, sexo masculino, ensino médio completo. Gerente de loja de produtos automotivos, ambos os sexos, curso superior e com experiência. Costureira, com experiência em máquina reta e overlock. Oito vagas para pedreiro, sexo masculino, com experiência. E operador de sala de máquinas, para trabalhar em frigorífico, sexo masculino, com experiência. Para conferir as vagas, basta ir até o PAT de Tupã, na Avenida Tapuias 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 11h30 e das 13h até as 17h. O telefone do PAT é o 3496 4038. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e a nossa região. Acompanhe. Olá Rogério, a previsão do tempo para Tupã e região seguirá de sol e aumento de nuvens no decorrer da manhã. Mas até o momento, não há condições de chuva. Máxima de 30 com a mínima de 19 graus. Já na cidade de Marília, o sol se estende no decorrer do dia. Mas pequenas formações de nuvens surgirá à tarde. Sem condições de chuva. Máxima de 28 com a mínima de 16 graus. E para quem vai passar pela região de Presidente Prudente, o dia seguirá de sol, com pequenas formações de nuvens. A região permanecerá estável, sem condições para chuva. Máxima de 30 com a mínima de 18 graus. E eu fico por aqui. Amanhã estarei de volta com outras informações sobre o tempo. Espero vocês. Até lá! Encerramos aqui esta edição do TV Câmara Informa. Você está na TV Câmara de Tupã. Nós somos um canal a serviço da população. Obrigado pela sua companhia e voltaremos amanhã com novas informações. Até lá! Música... 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 Legenda Adriana Zanotto